Bem-vindos a Sorocaba. Ao explorar as tranquilas ruas de Aparecidinha, absorvemos a atmosfera acolhedora do bairro. Seguimos para Vila Mato, onde a vibração ganha vida em ruas tranquilas e calmas. Avançamos pela Avenida 3 de Março, percebendo a importância como uma espinha dorsal que conecta bairros. As obras de asfaltamento escrevem um novo capítulo, representando um investimento no futuro e promessa de progresso. Cada pedaço de asfalto representa investimento no futuro e acessibilidade para todos os Sorocaba. Chegamos ao Alto da Boa Vista, onde contemplamos o esplendor de um bairro turístico. Um bairro que tem um parque, padarias, monumentos. Embarque comigo em mais um passeio turístico e visual pelas ruas da cidade de Sorocaba, acabam apreciando as belezas da região. É o que tem pra hoje, pessoal. Vamos que vamos que... Já vai começar o nosso vídeo. Uhuuu! É nóis, que heróis. Ui! Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês. Hoje eu quero convidar a todos para um percurso fascinante por Sorocaba, onde cada esquina conta uma história e cada rua é um elo na trama dinâmica desta cidade pulsante. Como vocês observaram, iniciamos nosso vídeo no mini terminal do bairro de Aparecidinha, onde um ponto de encontro local que ecoa com as vozes da comunidade. À medida que vamos nos aventurando pelas ruas de Aparecidinha, respiramos a atmosfera tranquila que caracteriza esse bairro acolhedor. O mini terminal é mais que um ponto de partida. É um símbolo de conexão, onde os moradores se encontram para embarcar em suas jornadas diárias, criando uma teia de relação que fortalece o tecido social desta comunidade única. Nosso foco no momento é a Rua Quinzinho de Moraes, uma via que respira o calor da comunidade e guarda segredos de muitas gerações. Onde as casas parecem sussurrar contos de tempos passados. À medida que exploramos, nos deparamos com comércios locais, pequenas lojas que pontuam o trajeto, criando uma atmosfera acolhedora e familiar. Os moradores, sempre sorridentes, oferecem uma saudação calorosa, enquanto compartilham histórias e experiências que moldam a essência desta rua singular. Nosso caminho nos leva a Vila Mato, onde a vibração ganha novos tons. A cada esquina revela a diversidade e a vitalidade que tornam a Vila Mato um lugar especial. Vila Mato é um bairro que respira vida, tradição, diversidade. Sua essência única é um reflexo da rica tapeçaria cultural e histórica que compõe esta comunidade vibrante. Hoje, estamos passando por um trecho residencial, onde a tranquilidade impera junto à divisa da parte urbana com a parte rural. Porém, Vila Mato não é só sossego. Nas movimentadas ruas, é possível sentir a pulsação da vida urbana com o comércio local agitado, oferecendo desde mercados tradicionais, pequenas lojas que carregam consigo a autenticidade e a essência local. A mistura de estabelecimentos comerciais e residenciais cria uma atmosfera acolhedora, onde cada esquina conta uma história. A diversidade de moradores é um traço marcante desse bairro. Pessoas diferentes, origens e culturas que se encontram nas ruas da Vila Mato, contribuindo para uma atmosfera cosmopolita e enriquecedora. Essa miscelânea de experiência cria uma teia social robusta, onde a troca de ideias e vivências é parte integrante do dia a dia. Os espaços públicos, como praças, parques, jardins, são pontos de encontro onde as pessoas compartilham momentos de lazer e convivência. A energia contagiante deste lugar reflete a comunidade única que valoriza o sentido de pertencimento e cuidado mútuo. A Vila Mato também é testemunha de transformações e evoluções urbana. O constante desenvolvimento das infraestruturas e presenças de iniciativas culturais e sociais refletem o compromisso com o progresso equilibrado e sustentável. Em suma, a essência da Vila Mato é uma harmonia entre tradição, modernidade, diversidade e unidade. É um lugar onde as histórias se entrelaçam, as culturas se encontram, a vida floresce. em suas mais diversas formas. Ao explorar esse bairro, mergulhamos em uma experiência única que celebra a riqueza da vida comunitária em Sorocaba. Não tenho informação sobre o quantitativo da população atual desse bairro, pois até a data da gravação desse vídeo, não consegui obter essas informações específicas sobre o bairro de Vila Mato. Mas podemos dizer com tranquilidade que este bairro, hoje, atualmente, é um bairro em crescente evolução aqui na cidade de Sorocaba. Um bairro tranquilo. Um excelente local para se viver. A medida que avançamos em direção à Avenida 3 de Março, ressaltaremos a importância desta via para Sorocaba, tornando-se evidente que esta artéria é vital. é mais do que uma rota de deslocamento, uma rota, uma linha que conecta bairros, uma espinha dorsal que impulsiona o fluxo da cidade. A 3 de Março é uma testemunha da evolução constante de Sorocaba e as recentes obras de asfaltamento, adicionam um novo capítulo à sua história. A importância desta avenida transcende o concreto e o asfalto. Ela é um elo essencial na rede urbana, facilitando a mobilidade, promovendo o desenvolvimento, unindo e comunidades. Cada pedaço de asfalto derramado representa um investimento no futuro, uma promessa de progresso e acessibilidade para todos os sorocabanos. A medida que mergulhamos mais fundo nesta narrativa urbana, convido você a refletir sobre a riqueza de história que se desenrola a cada esquina, a cada camada de asfalto fresco que cobre a 3 de Março. Esta é mais do que uma avenida. É o pulsar do coração de Sorocaba uma testemunha silenciosa do passado e um dia confiável para o futuro. A avenida 3 de Março desempenha um papel crucial na cidade de Sorocaba, sendo uma das principais artérias que conecta as diferentes regiões. Desempenha um papel significativo no desenvolvimento e na infraestrutura urbana. Sua importância pode ser destacada em vários aspectos, conectividade urbana, desenvolvimento econômico, eixo de desenvolvimento, mobilidade, acesso a serviços, qualidade de vida, vários aspectos, vamos falar sobre eles. Na conectividade urbana podemos ressaltar que é uma via essencial dentro da cidade. Corta os diferentes bairros, ela facilita o deslocamento diário dos residentes, empresas e visitantes, promovendo uma rede viária eficiente. No desenvolvimento econômico, outro papel fundamental é frequentemente rodeada por áreas comerciais e empresariais. O acesso facilitado através da avenida contribui para o desenvolvimento econômico, permitindo que empresas e comércio prosperem devido à visibilidade e acessibilidade. para o desenvolvimento econômico. Estamos chegando aqui num trecho da obra que demanda uma certa atenção, onde eu vou descer do carro e vou mostrar para vocês aqui em detalhes por que esse trecho ainda não está concluído. Vem comigo. pessoal, esse trecho aqui não está pronto porque observa ali ó, olha lá, olha o que nós temos ali ó, tá vendo, esse trecho precisa ser elevado justamente para que não ocorra O trecho está bem enchente. Tem um milharal ali, tá, e aqui ó, tem mais mangue, entendeu, aqui está tudo chafcado de água aqui ó, você vê onde eu consigo pisar aqui para mostrar para vocês aqui ó, tá. Esse motivo demanda um, um tratamento mais robusto, elevação da via, entendeu, olha aí, tá sendo feito um tratamento decente aí para que não tenha problema aí na via depois de pronta. Vamos seguindo aí ó, vamos seguindo, vamos voltar para o santo aqui. Bom, vamos seguindo aqui, vamos continuando a nossa linha de raciocínio. Recapitulando, a Avenida 3 de Márcio e suas importâncias podem ser destacadas pelos aspectos de Conectividade Urbana, Desenvolvimento Econômico, Eixo de Desenvolvimento, Mobilidade, Acesso a Serviços e Qualidade de Vida. Já falamos da Conectividade Urbana, já falamos do Desenvolvimento. Então agora vamos dar seguimento, falando do Eixo de Desenvolvimento. A Avenida, muitas vezes, serve como um eixo de desenvolvimento urbano, investimentos em infraestrutura, como o asfaltamento mencionado, que podem impulsionar o crescimento de áreas adjacentes, promovendo a urbanização e a valorização imobiliária. Tá, fica ligado nessa questão aí. Outro aspecto é o aspecto da mobilidade. A mobilidade urbana é uma preocupação crescente em cidades em crescimento. Portanto, esta avenida desempenha um papel crucial neste contexto. Ela ajuda a aliviar o tráfego da rodovia, da rodovia SP-075, a Castelinho, porque ela é uma via que anda em paralelo com a Castelinho. E acaba oferecendo uma rota alternativa contribuindo para a fluidez do transporte público e privado. Então olha aí, olha o papel fundamental aí na mobilidade. Vamos para o quinto aspecto, o aspecto de serviços. O que acontece? Ao longo da avenida é comum encontrar uma variedade de serviços essenciais, como escolas, comércios, área de lazer. E isso torna a região mais autossuficiente e conveniente para os residentes locais. Olha aí, olha. Uma coisa vai ligando a outra, pessoal. Sexto e último aspecto. Qualidade de vida. Uma infraestrutura eficiente, como a da avenida, pode influenciar, provavelmente, na qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, facilitar o acesso a diferentes partes da cidade. Contribuir para o bem-estar, reduzindo o tempo de deslocamento, melhorando a acessibilidade a serviços essenciais. É, pessoal. Portanto, a Avenida 3 de Março é muito mais do que uma simples via. Ela é um elemento vital na estrutura urbana desta região aqui de Sorocaba, desempenhando um papel integral no desenvolvimento econômico, na mobilidade e na qualidade de vida dos habitantes desta cidade. É simples assim. Bem, isso aí. É o que tem para hoje. Olha aí. Aqui à direita, nós temos aí, ó. Parque Chico Mendes. Para você que está curioso, eu tenho um vídeo aqui no canal. Playlist. Eu vou fazer melhor. Vou colocar o link aqui no vídeo onde eu visitei esse parque aí e mostrei ele cantinho por cantinho, detalhe por detalhe. Aí é um ponto turístico da cidade, tá? Parque Chico Mendes. Fica a dica aí para você visualizar após o término desse vídeo. Então, pessoal, você que gostou desse vídeo aí, já deixa o likezinho aí. Dá trabalho fazer esse tipo de conteúdo. Dá uma moral aqui para o seu amigo bigode. É, receba aí o meu forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês, seja no pessoal, no profissional, no emocional, enfim. Onde quer que você esteja e Deus possa estar abençoando cada um de vocês hoje e sempre. E você é curioso? Clica aí no Seja Membro. E venha se tornar o embaixador da estrada. Onde você terá acesso a todos os vídeos antecipadamente. Venha fazer parte. Venha. Clica aí Seja Membro. Tá bom? Então, curtam mais um pouquinho das belas imagens da região. Porque eu estou indo nessa, pessoal. Fui! Tchau. 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 Tchau.